E aí galera, beleza? Aqui é o Jotinha e estamos aqui com o vídeo de Bad Wars, pessoal. E é isso, galera. Hoje eu sou a Monkaze e vamos participar do vídeo aqui. A gente vai jogar no mapa, galera, que a Monkaze odeia. É um mapa que ela odeia e ela tem problemas nesse mapa. Vamos ver mesmo se ela tem problemas nesse mapa, galera. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e bora pra partida. Começou a partida, galera. Eu tô aqui com a Monkaze. Eu odeio minha vida. Eu odeio minha vida. Eu odeio esse mapa. Eu odeio esse mapa, Jotinha. Galera, a Monkaze odeia esse mapa. Por quê? Porque esse mapa é ruim. Eu quero argumentos. Eu quero argumentos. Trabalho em fotos. Eu não gosto dele. Eu não gosto. Monkaze, eu não gosto de você, mas eu fico gravando vídeo com você. Por quê? Porque você gosta de visual... Pô, galera. Não é pra contar esse segredo. Não é isso, não, galera. Pra quem não sabe, a Monkaze se questionou a minha família há uma semana. É isso mesmo, galera. E eu tenho que gravar vídeo com ela e tal pra dizer que a gente é amigo. É verdade. Eu brigo ele. Mas é tudo mentira. Isso é tudo uma falsa, galera. Isso que a gente tem aqui é... Mentira, galera. Tô brincando, tá? Porque vai que... Tô meio triste agora. Bata a polícia aqui. Tô brincando, galera. Tô brincando, galera. Tô fazendo aqui a ponte, pessoal, pro diamante. Porque nessa partida, eu e a Monkaze não vai fazer bosta. Vai todo mundo... Ah, ela foi fazer bloco. Meu Deus. Quando eu vejo o Monkaze saindo da ilha, eu... Parece que toca um alarme em mim, sabe? Parece um... Jotinha, é porque tem um verde vindo aqui, Jotinha. É o verde vindo aqui. Ah, dá nele. Eu vou nele, eu vou nele. Vai dar nele, vai dar nele. Dá na cara dele. Bora, bora. Deixa ele fazer a ponte. Fica escondido, Fica escondido, Monkaze. Fica escondido, Fica escondido. Ele já me viu. Ah, então vamos lá. Ele já me viu mesmo? Já me viu, né? Eu tenho bloco. Você quer bloco? Não, tranquilo aqui. Olha a espada dele, mais poderosa que a sua. Oxe. Opa, quase que eu quero. Quase que se pulou no Void. Embaixo. Embaixo também, ó. Nós estamos cercados, amigo, Jotinha. O que faremos? Fui na base deles. Ih! Vai, Jotinha. Tô derrotando ele. Derrotei. Derrotei. Caí. Quebre a cama. Derrotei os dois. Quebre a cama. Vai, Jotinha. Corre. Os caras tão seco, Monkaze. É nóis. Foi fácil, né? O dia é easy aqui. Ô, o cara vim fazendo ponto até a volta e fui tirando. É porque eu pulei em um. Ele pulou em cima de um. Não, não. Para, para. Fui eu só. Não, foi. Fui eu só. Fui eu. Galera, zero crédito pra Monkaze. Monkaze não fez nada. Só ficou olhando. Tô brincando. Você fez alguma coisa, tá? Obrigado. Que falso. Que falso. Eu tô sendo mole. Tô primeira vez aqui. Eu desisto. Galera, quem quiser gravar comigo aí, por favor, mandem currículos que eu tô cansei de Monkaze. Faz aposto pro meio, Jotinha. Para de reclamar. Olha isso, galera. Tô cansei. Mandem currículos aí, galera. Tô aceitando novos amigos. Por que você tá aqui? Era pra você que tá fazendo aposto pro meio. Eu tô fazendo coisas aqui. Gravando vídeo, pelo menos. Trocando itens aqui com o villager. Com o villager. Eu vou pegar aqui uma espada. Opa. Eita, o cara matou. Tô zoando. Mentira. Será que a gente consegue quebrar a cama mais rápido possível? Todo mundo? Aham. Não sei. É um desafio a se aceitar. É um desafio ao Monkaze. Eu gosto de desafios. Porque desafio é acabar o canal. Olha ali. A gente tá sem picareta. A gente precisa de picareta, mon. Olha aqui, ó. Dá pra fazer uma ligação aqui, ó. Vem, vem. Tô pegando todas as esmeraldas. Me segue, me segue, me segue, mon. Eu tô com quatro esmeraldas. Você quer que eu consiga? Me segue, mon. Já tinha as esmeraldas. Tô chegando. Confia em mim. Tô chegando. Tô indo. Eu vou confiar em você. Lado esquerdo. Olha o branco atrás de você. Opa. Só pegar o diamante. Vaza, 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 vaza. Desculpa, eu tinha que matar o branco. Eu peguei 14 ouro. Vai, vaza, 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 vaza. Eu vou ficar aqui na ponte cuidando enquanto... Enquanto eu pego as esmeraldas. É isso aí. Você pensou nisso? Pensei, claro. Se a gente tivesse... A gente tem que ter ferramentas, monquês. A gente não consegue ir nos casos com ferramentas, não. Ferramentas já tinha. Oito esmeraldas é o suficiente para todas as ferramentas do mundo. Faz uma tesoura aí. Por que uma tesoura? Uma tesoura pra quebrar a lã mais rápido. Mas a gente não precisa. E tesoura também é fixa. Não sai do inventário. Ah, tá bom. Olha aí, o monquês não sabia disso. Tesoura é fixa. Vem, Jotinha. Tesoura é fixa. Tô indo pra base. Ok. Eu vou melhorar a espada e armadura. Ô louco, melhorou aqui. Ô louco, melhorou aqui. Eu sou demais, eu sou demais, hein. O menino é legal, hein. E aí, Jotinha? Eu fiz uns diamantes. Eu tô com quatro diamantes. Eu vou upar alguma coisa. Deixa eu ver se dá pra upar alguma coisa. Eu tô com muitas coisas. Melhora a armadura. Ou espada. Armadura. Melhorei mais ainda. Eu vou deixar as coisas aí no baú e vou pegar mais. Ok. Eu vou fazer uma picareta aqui. É o incêndo burro de carga. Vai ser? É porque a livrinha tá lá. Tem um rosa aqui, Jotinha. Ó o rosa me afrontando. Ah, tem coisa de esmeraldas. Peraí. Quanto é obsidia? Ó o rosa me afrontando, Jotinha. Peraí, peraí. Peraí, galera. Obsidia. Fiz obsidia, amor. Fiz obsidia, tá. Ah, não. Me entrei que é madeira aqui. Tem que tirar todas as madeiras um por um. Jotinha. Tá, 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 tá. Você tá bem, moquezinho? Tô falando uma língua nova. Fiquei sabendo aí, fazendo um curso aí. É que eu tô nervosa. A língua da... Onde é que você quer falar da sua língua, moquezinho? Você aprendeu onde? Na Ásia. Na Ásia? Que par da Ásia? Olha, galera. Vamos lá. Moquezinho, quais são os países da Ásia? É... Estudem, galera. Estudem. Senão vocês vão ficar igual a moquezinho. Eu já tenho... Você sabe quais são os países da Ásia? Não sei. Todos. Decorados. Vai, 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 vai. Ah, tem. Não, não fala não. Vai estragar o vídeo. Continuando, pessoal. Olha só. Tem. Melhorei. Ainda bem, galera. Ainda bem, porque eu não sabia não. Caraca. Deixa eu ver esse bloco aqui. Se dá pra quebrar a cama. Nossa, isso é um péssimo exemplo, hein. Não, só um bom exemplo. Eu minto. Opa, fechei aqui. Tudo fechado, moque. Tá protegido. Nossa cama tá protegida. Agora a gente precisa de quê? Você fala do quê? O cara tem lá madeira... Madeira, moquezinho. Nossa, eu tô quebrando essa cama, gente. Eu tô quebrando essa cama. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, galera. Fui trollar de uma forma. Que eu acho que... A maior trollagem do Bad Wars foi essa. Acho que o Hypeixel parou pra dar uma olhada. Isso é demais. Moquezinho, eu vou lá na base, cara. Pega bloco. Tem bloco no baú. Por que você não pega? Falando pra você pegar bloco. Eu já tô pronto, já. Ó, eu tô com uma picareira e eu tô com um machado. Eu não tô com nada. Eu não confio em mim, moquezinho. Tá bom. Eu vou só peitar, então. Vamos na ilha que tiver madeira, tá? Eita, já não tem nada lá. É azul. A branca, azul. Vamos na branca, vamos na branca. Opa. Caraca, quase... Meu Deus, Minecraft cachorro. Calma aí. Voltei, galera. Voltei. Vamos lá, Jotinha. Vamos lá, Jotinha. Ó eles aqui. Eles não me viram ainda. Ó o branco, ó o branco. É o branco. É o branco. Eu vou... Fica aí escondida. Eu vou chamar eles. Ah, você apareceu, né? Me esconde. Vai, vai. Espera, espera. Vamos pra onde? Espera. Mulquês, tem cara atrás. Tem cara atrás. Cuidado. Meu Deus, ela foi. Boa, Mul. Boa, Mul. Deu oportunidade pra mim. Vai, Jotinha. É oportunidade pra você, amigo. Vai. Não foi... Não deu de nada, né? Ok. Espera aí. Outro cara... Ah, não. Meu Deus. Eu tenho que matar dois, porque o outro cara renasceu. Ah, não. Você tem que ir junto comigo, amigo. Você confia em mim. Como é que eu falo isso? Jotinha, você tem que falar. Mulquês, você é minha rainha. Não, galera. Eu não pensei tudo ganhar assim o vídeo, não. Só vai indo pra perder no vídeo. Não digo, não. Eu tô socorrendo atrás do Rosa. Morre. Mulquês. É, vocês podem ver, galera. Mulquês tá um pouco alterada aí. Por causa da idade dela. Mulquês tem 25... 90 anos já. Tá bem velhinha. Tem cara atrás de mim. Já tem, me ajuda. Eu não vou ajudar. Mas eu tô indo lá ajudar a velhinha da Mulquês. Ajuda os mais velhos, galera. Mulquês precisa de ajuda. Oito, Mulquês tá brigando ali que nem louco. Meu Deus, Mulquês tá brigando que nem louco. Tô bravo. Meu Deus. Onde é que ela prendeu esse PVP? Vem comigo, vou deixar o branco. Deixa eu guardar as 10 esmeraldas que eu tenho aqui. Tô indo branco já. Me espera, me espera. Me espera. Tô indo branco já. Me espera. Tô indo na base do cara já. Você não vai me esperar, não? Já tem. Eu tenho que fazer bloco, né? Eita. Um cara do roxo que não tem nada a ver tá batendo em mim. Meu irmão, fique na sua base. Ele me matou, Mulquês. O que é que o cara do roxo... Do rosa. É do rosa. O que é que o cara do rosa matou, Mulquês? Eu provoquei eles, desculpa. Mas, Mul, eu tava quebrando o ovo do cara. Eu provoquei. Era só ele esperar. Ele fala assim, pô, vou esperar alguns segundos, não é mesmo? Vamos, Jotinha. Vamos comigo. Volta. Pra ir comigo, entendeu? Ah tá, vamos. Tô esperando. Mas, Mul, eu ia quebrar... Eu tô caindo nesse rosa. Eu fiquei bravo com o cara. Eu ia quebrar o branco. Era certeza. Era certeza que ia quebrar o branco. Aí chegou um rosa, batei em mim e matou. Vamos quebrar o branco. Bora. Eu botei o Alfredão lá. Eita, eu caí. Vai lá, Mulquês. Matei, matei. Fica com o Alfredão. Quebra ele do cara. Taca um creta aí. Eu tô, eu tô. Mas eu sei que se eu for, eu vou morrer. Não, não. Dá tempo, dá tempo. Vai morrer não. Confio em você. Morreu. Não, não morri não. Tô vivaça. Morreu não? Quebrei. Mentira. Sozinha, na baile. Não, sozinha não foi, né? Sozinha. Sozinha não foi. Sozinha não foi. Sozinha. Sozinha. Não desmoronar. Cadê o cara? Ô, rosa. Ô, rosa aí. Deixa ele aí, deixa ele aí. Às vezes não precisa matar o cara, não. Tá bom. Bora no rosa, bora no rosa. Agora vem no rosa. Quem você matou? Ah, já ia matar ainda. Eu quebrei a cama do branco facilmente, você viu? Sim, sim, sim. Parabéns. Agora provavelmente o rosa deve estar na ilha da gente, mas vamos lá. Vai com tudo. Vai não, porque eu matei um e só tem ele. Vai, mu. Tô quebrando a cama, tô tentando, tô tentando. Já tinha minha espada, minha picareta é ruim. Minha picareta. Ok. Eu morri, eu morri. Quase quebrei a cama. Ah, quase quebrei. Você viu a cama, você cheirou. Eu quebrei, eu vi o movimento da câmera se partindo no meio. Você tem picareta? Eu fiz duas aqui, bora. Me dá uma, eu não tenho nenhuma. Dropei. Só a gente ir. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 galera. Deixei o Jojão protegendo a nossa cama ali. Jojão, a gente foi um da azul. Só tem a nossa cama e o dele. Só tem a nossa cama e o dele. Sim, mas o branco também tá aí, né? O branco tá lá do nosso básico. Eu devia ter matado ele, né? Ao invés de fugir. Quer ir lá? Eu fugi igual um frango. Não, não, a gente mata aqui. Tá bom, vamos no rosa aqui logo. Tá bom, tô chegando, tô chegando. Ó. Ó, eles estão pegando. Eu tenho quatro esmeraldas, você tem certeza que eu devo ir? Dropa as esmeraldas. Ó, Mun, tô chegando. Tô chegando também, tô indo atrás. Vou esconder aqui as esmeraldas. Cheguei, já tinha volta. Mun, matei. Matei, matei, vem comigo. Tô chegando, tô chegando, tô quebrando a cama. Quebrando a cama, quebra, 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 quebra. Só quebra a cama. Quebrou! Boa, Mookase! Que dupla, que dupla. Eu sou um pato. Eu sou um pato. Como assim um pato? Eu quase sentei num pato. Matei! Boa, Mookase! Você é uma guerreira, galera. Xena é guerreira ou não? É Mookase é guerreira. Volta a base. Tô voltando com as esmeraldas. Eita, você ainda voltou com as esmeraldas? Você é uma guerreira? Eu ainda voltei com as esmeraldas. Eu sou indestrutível. Não, é indestrutível. Aí forçou a barra. Aí forçou. Deixa de falar. Aí empurrou. Eu só vou botar mais um pra quebrar a cama. Ah, nossa. Não, só vou matar os caras. Pega um espalho aqui. Eu fiz um espalho aqui de ferro pra tu. Bora. Gostou da minha armadura? Ah, eu fiz um espalho de ferro pra tu. Gostou da minha armadura? Eita, caraca. Você tá diamante porque eu não tô. Toma aqui e faz também. Ei, obrigado. Nem nada. Eu preciso de mais diamante pra poder... Vocês me carregou nesse vídeo, hein, galera? Eu não fiz nada nesse vídeo. Oh, foi carregado. Só fui plantar batata nesse vídeo. Galera, sou demais. Olha, toma uma maçã pra tu. Caraca, eu tô impressionado, Muki. Você tá treinando PRP? Fazendo uma aula de PRP? É, faço com os amigos meus. Ô, louco. Eu preciso fazer bloco. Me espera. Deixa eu fazer bloco. Vem pra cá, Muki. Deixa eu fazer bloco. Vamos focar o branco. Eu tô indo ali no branco. Vai focar o branco? Uhum. Vou fazer bloco. Vamos no branco. Não, vou fazer bloco. Tô indo. Agora eu tô chegando. Olha, imagina o azul decidir se vingar da gente ou o rosa. Não, eles vão querer se vingar, né? No mínimo. Mas é bom a gente... Todo mundo vai querer se vingar da gente, na verdade. Você sabe. Eu tô no branco já. Tô chegando. Ó, os dois caras não tão bem armados. Nossa, eles tacaram... Pó de fogo. Eu já tinha. Fica aí pelo meio. Fica aí pelo meio, vai. Fica aí pelo meio. Eu acabei de chegar. Ah, então tudo bem. Tarde demais. Muki, gente, vai. Com a maçã e vai. Eu tô com flecha, tô com a flecha, tô com a flecha. Eu tô com bomba. Tá com bomba? Bomba. Cuidado, eles estão com a flecha. E agora, o que a gente faz? Vamos? Não vai dar certo se a gente for com a flecha. Alguém vai ter que despegar. Eu vou na frente, eu vou na frente. Já morreu, Jantinho. Nem vou, nem vou. Você já era. Você já era. Peguei. Pegou. Vai, vai, vai. É com você, Mu. É só você, Mu, Casey. É você e o cara, Mu, Casey. Não, não, não. Quase, quase. Foi bom, foi bom. A gente tá com cama aí, a gente tá com cama. Foi bom, foi bom. Ai, perdi minha funerada. Mas foi bom, foi bom. A gente, a gente fez uma missão muito boa. Fazer um espada pra você, já que eu não tô fazendo nada. Tira a espada no baú, pega do baú. É louco, então devolve a minha. Não. Olha pra eles. Tá no baú. Fazer uma tesoura. Não precisa de nada, não. Na verdade, só precisa ir. Eu ia matar o cara, mas quando eu pulei ele, ele tacou uma bola de fogo, eu tacou de volta. Você tacou de volta nele? Cara, você tá inspirada. Tá inspirada, pessoal. É só uma trix, Jotinho. Você fala que eu dei o mapa, eu não acredito, não. Eu odeio esse mapa. Não tem como, não, galera. Quem odeio sou eu, agora. Quer cair no voz, né? Cai. Jotinho, só pra provar que eu tô carregando você, me espera três segundos. Um. Dois. Tô chegando à base ainda, espero eu chegar à base pra você contar. Não, pode contar. Se puder contar, avisa, pô. Calma aí, calma aí. Pera, 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 pera. Três segundos. Pronto, agora conta três. Dois. Três. Carregado. Vambora. Olha que é isso, galera. Fui totalmente humilher Casey. Humilher Casey aqui, Jotinho. Vambora. É um tipo de bullying. Humilher Casey. Nos meus vídeos eu não jogo assim, sabia? É. Isso acontece também comigo. Nos vídeos outros eu jogo bem. Um tipo de bullying? Como assim um tipo de bullying? É, mas isso é um bullying do bem. Bullings são do mais, mas o bullying Casey é do bem. Mentira, não é tão do bem assim, sabe? Mas é... É pra não cair aí, tá? Um amigo meu caiu aí nessa ponta aí. Olha o cara lá em cima. Ele deve estar com a flecha. Vai, só vai, só vai, só vai. Nem olha, nem olha. Vai, 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 vai. Corre, Mukase. Pula agora, pula agora, pula agora. Vai, Jotinho, pula, pula, Jotinho, pula. Pula agora. Humilher Casey, não! Eita, não caí, não caí, não caí, não caí, não caí, não caí. Consegui, Mukase. Tô enredo, cara. Ah, vou pegar esse cara. Humilher Casey. Peguei. Matei. Taquei no void. Humilher Casey. Agora só falta mais um, Jotinho. Ó, matei ele quatro vezes aí. Cinco. E continua matando aí, ó. Ah, é pro play, né, galera? Matou ele dez vezes. Ó, vamos pro cara do rosa, só falta mais ele. Só falta... Não, só falta todo mundo do rosa, a gente tá com cama ainda, coitado, cara. O cara não deve estar fodido, mano. Eu vou até ver isso. Eu também vou ver isso. Verifique isso aí. Como é que ele tá? Ó, como ela vai cantando. Jotinho, ele tá fodindo eu mesmo. Eita. Espero que morre, Mukase, morre, Mukase, morre, Mukase, morre, Mukase. Morreu? Oh, meu Deus. Matei, carreguei. Minho, jogo demais. Ok, galera. Caraca. Não carregou nada. Mukase, nossa, galera. Vocês viram isso aí? Joguei muito, galera. Mas... Eu já vi a Mukase aqui. Caraca, Mukase, nice, nice. Mas, galera, espero que vocês gostaram do vídeo. Gostou seu like aí embaixo. Que é o baixo pro canal. O canal da Mukase vai estar na descrição desse vídeo. Se vocês querem ver ela jogando bem, como ela jogou aqui. Assiste... É, só assiste o meu vídeo. Que ela... É? Agora, se você ver ela jogando mal, caindo do bloco, dropando, caindo em cima do... Todo mundo. É, vai no canal dela. Você assiste lá, ela tem muitos vídeos assim. Mas, então, é isso, galera. Valeu, beijos e até. Mukase. Fui. Fui.